Nós estamos aqui na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública e a primeira fase dessa operação, ela aconteceu em 2020, agora é a segunda fase da operação falso positivo, que investiga aí essas irregularidades que teriam acontecido em alguns contratos, notas fiscais no Agamap, né? Vamos conversar agora com o responsável por essa investigação, que é o doutor Alexandre Otaviano, quais foram as irregularidades que vocês encontraram desta vez para ter desencadeado a segunda fase da operação? Boa tarde, Lóris e telespectadores. Bom, com a primeira operação nós identificamos claramente que houve direcionamento da contratação do laboratório INAC perante o Hospital Municipal de Aparecido Goiânia, o Agamap, né? E com a apreensão dos documentos realizados na primeira fase, nós identificamos algumas notas fiscais que foram emitidas pela INAC para o IBGH, que são pagas, obviamente pela Prefeitura de Aparecido Goiânia, de formas dispostas de formas genéricas, então, com pessoas que não identificadas, mas que são identificadas genericamente como colaboradores do IBGH, os servidores da Prefeitura de Goiânia. Como esses tipos de exames não estão contemplados no contrato que foi firmado entre o IBGH e a Prefeitura de Aparecido Goiânia, nós estamos verificando se realmente esses exames foram realizados, se a Prefeitura pagou esses exames, porque se pagou, pagou indevidamente, e se os valores realmente estão compatíveis com os valores de mercado. Nesse caso, então, os exames eram para ter sido feitos na população em geral e estava sendo desviado? Seria isso a denúncia? Na verdade, o laboratório foi contratado para realizar exames laboratoriais para pacientes do HMAP, porém, identificamos notas fiscais, cujos exames foram realizados em colaboradores do IBGH e servidores da Prefeitura de Aparecido Goiânia. E quais são os próximos passos da investigação? Bom, a gente vai analisar tudo o que foi aprendido, como celulares, computadores, notebooks, documentos, documentos, estamos realizando também outras medidas cautelares, sigilosas, e vamos verificar todos esses dados para construir informações que possam levar à licitação total dos fatos, que seria a questão do superfaturamento e prestação de serviços pagos não realizados. Quantos mandados de busca e apreensão foram cumpridos e em quais lugares? Foram cumpridos três mandados de busca e de apreensão na Casa do Secretário da Fazenda de Aparecido de Goiânia, na Secretaria Municipal de Saúde, bem como no Hospital Municipal de Aparecido de Goiânia. Alguém pode ser preso? Bom, a investigação, ela continua. Nós vamos agora verificar a documentação e, de acordo com o andamento da investigação, poderemos pedir novas medidas cautelares necessárias ou concluir a investigação no estágio em que ela se encontrar. Ou seja, né, Luares, dependendo aí do que a polícia encontrar nesses documentos que foram apreendidos, pode até ter uma terceira fase dessa operação que começou em 2020. Luares, é com você. O Ariane, só para a gente entender, a investigação envolve a OS contratada pela Prefeitura para administrar o HMAP ou passa também pela gestão municipal? A investigação, ela está direcionada à OS, que faz a gestão ali do hospital, ou também envolve a administração municipal de Aparecida de Goiânia? Inicialmente, a investigação iniciou em razão de um direcionamento da contratação do laboratório. Abrindo a investigação, verificando esse contato, chegou-se ao IBGH, que é o gestor do hospital municipal de Aparecida de Goiânia, que, por sua vez, foi contratado pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Então, não tem como a gente separar laboratório, o IBGH e a Prefeitura de Goiânia, porque todos estão participando dessa contratação. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, né? Exatamente, Aparecida de Goiânia. Isso.